Fala, pessoal! Seja muito bem-vindo ao canal da Azusa. Eu me chamo Kipson Lohan e hoje eu estou no condomínio Alphaville para apresentar uma das casas mais incríveis à venda no nosso canal. E, gente, eu estou falando de uma casa com a melhor vista para a lagoa que você já viu. Como a casa é uma casa fantástica, eu pedi reforços para fazer essa apresentação comigo. Então eu vou apresentar para vocês. Vem para cá, crianças! Uau! Tudo bem? Oi, gente! Quem é você? Muito bem, gente! Eu sou o Guilherme. Muito bem, gente! Eu sou o Peixão. E o que a gente vai fazer aqui? A gente veio aqui fazer um tour completo numa casa que tem uma das melhores vista para a lagoa, como você já disse, pai. Então, perfeito! Gente, é um projeto da BMF. Nós estamos em um terreno de 670 metros quadrados e você vai ver detalhes comigo. Vamos lá para essa apresentação. Gente, vamos falar desse projeto, que é um projeto incrível. A casa super contemporânea. Criança, vocês sabem o que é contemporânea? Não! Não? É essa casa quadrada, muitas linhas retas e é super moderna. Gostaram desse preto na fachada? Eu gostei! É algo super diferente, inovador. Esse painel ripado em preto. Nós temos muita madeira. É uma cor mais escura da casa. Ficou incrível. E como eu falei, é a melhor vista que nós temos para a lagoa. Um detalhe importante, crianças, é que a casa está um pouco mais alta do nível da rua. Vocês perceberam isso? Ela tem um nível de elevação. Exato. Para que vocês acham que é isso? É para a garagem. Para a garagem e para você ter uma vista legal para a lagoa lá dentro. Então aqui, onde eu estou vindo agora, é o que isso aqui? Isso é uma garagem. Uma garagem boa, né? É. Ah, bem o que? Quantos carros aqui? Uns dois. Um dois? Na rampa, contando com a rampa, dá uns quatro. Isso aí. Então nós temos quatro carros. Vamos entrar no imóvel? Por favor. Vamos lá, bem? E essa fechadura aí? É, eletrônica. Bacana, né? Oh, abre. Então, vamos lá. Que casa grande. E aí, Benjamin? O que você achou dessa casa? Bora, apresentação de vocês. Benjamin, acho que a lida ali é para a gente colocar uma tela de cinema, né? Ou uma TV de 80 polegadas. Crianças, vamos lá. Para o pessoal de casa entender, o que é importante ter uma casa para vocês? Para mim... O que é mais legal numa casa? Para mim é o espaço da sala, da parte principal, os andares e aquela parte. O que você vai fazer na sala? Na sala eu coloco sofá, eu coloco uma TV mais ou menos bem grande. Televisão Benjamin, uma televisão, né? Aí o rec embaixo com videogame. Aí eu coloco... PS5, né? PS5. Show. Então nós temos aqui essa primeira sala. Aqui você colocaria o que? Um sofá? Não? Não, eu queria o sofá, eu deixaria ali, porque a TV ficaria ali. Ah, tá. E aqui vai botar o quê? Aqui seria mais uma hora para brincar. Se colocar o sofá aqui na TV, aí vai tapar o videogame e alguém vai estar aqui. Mamãe vai ficar passando na frente toda hora, né? É... Aí vai dar ruim. Nós temos uma... O que é isso aqui? Isso aqui eu não sei. É uma suíte. Sim. É um quarto na parte de baixo da casa. Pode ser um escritório. Escritório, perfeito. Pode ser uma sala de cinema. Não, é muito pequena. Pequena para o cinema? Só. Só. Pode fazer umas escadas aqui, algumas casas, e pode colocar uma TV aqui. Tudo pode colocar uma TV para você. O legal do escritório, para o pessoal entender, é que a gente pode, por exemplo, eu e o papai estão aqui trabalhando. As pessoas não precisam entrar pela sala. Na verdade? Aí bate aqui no vídeo, sabe o que você quer falar, vai que você está numa reunião. Ô pai. Oi. Só. Na verdade, não pode colocar uma escada aqui e não bate a TV. O quê? Aí vai abrir aqui e vai quebrar a TV. É verdade. Muito bom. Muito legal. Muito lógico. Então vamos continuar. Gente, essa sala ficou muito grande, né? Poxa vida. O que vocês acharam desse espaço? Eu amei. É muito grande mesmo. Aqui. Se for vir, dá até para colocar um gol aí. Aqui. Futebol. Eu vou colocar umas potinhas. O jardinzinho, né? Só aqui, perto. Aqui, eu coloquei o sofá. Sofá. Eu não gosto para colocar o videogame e uma TV aqui. Não, a TV seria aqui. O arquiteto já saiu nesse meio dessa apresentação. Aqui podia ser aquele tipo, fazer um círculo assim com sofás e uma mesinha. Seria mais ou menos uma área de papo para... Muito bom. Uma sala de estar, né? É. Então, vem cá. Eu quero saber qual de vocês dois sabe o que é isso daqui, ó. Isso é um... Banheiro. Um lavabo. Um lavabo? É. Muito bom. É um banheiro, um lavabo. Só que é bem pequeno, né? Só um banheiro. É um lavabo. É só para a visita. É, é para a visita chegar, lavar as mãos e é o banheiro aqui embaixo. É chamado lavabo. Lavabo, vamos. Então, saindo da sala, nós vamos para... Área de piscina. O que é isso? Área de piscina é melhor para mim. Pai, senhor. Aqui, eu coloco um negócio que é para sair água para picar todo mundo aqui. Que bacana. Imagina a garrinha de água aqui com essa piscina. Sabe aquelas ruas que você coloca? Dá para colocar uma esticada com sabão e você ia direto na piscina. Caramba, boa ideia, hein? Só que seria daqui até ali, porque ali é raso. Ali é raso, né? Aí ficaria ruim. Ia dar de cara ali na água. Mas a piscina ficou bem bacana, não ficou? Só é para colocar o escuregador aqui. É uma hidro. É para colocar... Teu irmão aqui não ia morrer afogado. É para colocar o escuregador aqui e eu colocar a bola, a escurega, aí colocar a pé para a piscina. Eu entraria. É verdade. Bom, gente, nós temos essa área externa daqui, que ficou bem grande nesse espaço. Esse terreno é um pouco maior do que o normal para a lagoa. Então você tem um privilégio de ter um lazer um pouco maior. Por isso que essa área de lazer é bem grande aqui nessa casa. Ô, my God. Ô, my God. O que é isso aqui, gente? Vamos apresentar para o pessoal? Isso aqui é uma sauna, pelo que dá para ver. É uma sauna. Muito quente. É uma sauna, ela fica quente. Ai, dá para relaxar, ligar e relaxar aqui. Isso aí. Ah, já sei. A sauna é vapor. Ah, já sei. Quando sair da piscina, vai secar, colocar a toalha aqui, aí você está, aí esquenta. Isso aí, isso aí. Um espaço aqui para a ducha, ainda vai ser instalada uma ducha aqui nessa parte de fora. Imagina, tem que tomar um banho de ducha antes de entrar na piscina. É verdade. É? Mamãe não deixa entrar na piscina, é uma briga com a gente. Mas, pai... E essa área daqui? Isso aqui é uma área gourmet. Uma área gourmet. Pai, mas isso aqui gira? Isso daí gira, filho. Na verdade, você tem isso aí. Um dimmer aí para poder ela, automático, você fazer churrasqueira que não passa mal, tendo que ficar virando a carne. Ela vira sozinha. Legal? E ficou bem diferente, né? Só como... Como que botar a linguiça? Aqui, você tira, espeta. Espeta ela, coloca no lugar. Aí, que vai girando. Aí, faz... Aí, aqui você vai girar. Tá vendo? A linguiça vai girar. Só, só, só... Só colocar carvão. Carvão e fósforo de álcool. E para cá? Vamos focar o... A área de... A área de... Lavar as coisas. Dá para fazer pizza. E forno de... Pizza. Mamãe, minha. Quem gosta de uma pizza? Eu amo. É um pizza de calabresa. Um cimento queimado aqui. De cimento queimado. Verdade. Perfeito, sim. Benjamin, você gosta de quê? Pizza de... Calabresa. Calabresa, né? Eu prefiro frango com catupiry. Ah, você é o mais natureba, né? Sim. E aqui é o quê, gente? Aqui dá para fazer pastel. Aqui é uma cozinha, mais ou menos. Ficou bonita essa cozinha. Poxa vida. Dá para fazer pastel. É verdade. Olha que legal. O papai e a mamãe pode estar na cozinha aqui, tomando um café. E vocês aí na churrasqueira. Só. Só é para colocar uns robôs aqui, pá, e pegar para a gente. É verdade. Botar música, né? Colocar aí. Botar o louvor? Colocar robô. Ah, robô? Vai ficar fazendo churrasco para a gente. Boa ideia, viu? Por isso que eu gosto de criança, criatividade. Esse espaço daqui é o quê, gente? É uma dispensa. Uma dispensa. Só não tem, né? Não tem comida, né? Prateleira. Aí, pô. Aqui é para o esconder de vocês, ó. Você está falando muito? Me esconda aqui. Ah, muito pequeno. É muito pequeno. Só a nossa dispensa é muito pequena. É só para poder guardar só os alimentos. Isso é o quê? Aqui é a área de serviço. Não, é a área de cozinha. Deu para ver. É o serviço onde bota a máquina de lavar as coisas. Está finalizando as obras, então estão todas aí. O quê? Vamos lá para poder mostrar os quartos? O quê? O quê? O quê? Isso daí é uma caixa de passagem. O legal é que isso aqui parece que é uma espuma lá de natação. Só. Muito legal, né? Só. A gente. Clique, só na piscina. Pode. A gente vai roubar o meu lugar, querido. O quê na piscina? Fala comigo. Pode botar o escorregador aqui, aí colocar o chapulho na água, aí ir por lá. Imagina, lá de cima o escorregador. Tipo um... Só, eu não sei subir até lá. É, mas vai ter que subir. A gente vai subir agora. Imagina a gente ir até lá para pedir calha. É verdade, tem que ser devagar, né? Tem que vir freando, igual você faz no escorrego. Sabia que dali de cima dá para pescar na lagoa? Aonde? Estou brincando, não dá não. Se pegar o negócio e tacar, aí dá para pegar. Papai inventando moda, né? É, papai inventando moda, que feio. Eu sonhei com uma casa esquisita, que estava cheio de peixe esquisito. Aí, está passando água e me rodeu. Ele está falando do sonho dele. Eu não rodeu. É, deixa eu só falar um negócio para vocês. Vamos lá ver agora o segundo andar, a parte dos quartos. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Eu nunca... Se o papai desse uma casa para vocês dessa dia das crianças, você ia gostar? Sim, eu gosto. O que você ia gostar da casa? Só, pai, eu nunca tive uma casa de três andares. É verdade. Poxa, e aí, você gosta de três andares para quê? Ué, uma parte para eu dormir e outra parte para eu morrer. Ah, ele tem que ficar longe de você? Sim. É isso? Aí. Então, vamos lá conhecer, vamos. Beleza, vejam. Chega de noite, você não quer sair de mim, né? Crianças, agora no segundo andar nós temos quatro suítes. Eu vou mostrar para vocês. Depois eu quero saber qual suíte vocês escolheriam para ser o quarto de vocês, beleza? Beleza. Então, vamos. Vem para cá. Primeiro quarto, vamos conhecer a primeira suíte, essa aqui. Podem entrar. Já gostei. Já gostou? É um quarto bem grande. Oi? Aqui, pode botar uma cama? Aqui, uma loucura. Pode decorar, né? Decoração. E aqui uma peneira. E aqui uma peneira. É verdade. Vamos lá, o que tem mais dentro do quarto? Vamos conhecer. Eu já vi aqui um closet bem esclavinho. Closet, certo? Bejami, sabe o que é closet bem? Não. Não, né? É essa parte daqui para botar os armários. É de banheiro. Não, essa não tem banheiro. Mas é muito maneiro esse banheiro. Banheiro? Vamos conhecer os outros? Vamos. Só. Eu nunca tive um chuveiro desse. E saindo do teto, né? Não. Que legal. Quarto. Quadrado. Quarto ou um. Esse é o quarto do Gui. Oxi. Meu Deus. Pode pra esse? Pode, pode sim. Vai lá. Esse é o meu. Ah, não posso. É bom. É igual do Gui. O bom? É igual do Gui? O ruim que eu não gostei é que a varanda dos meus quartos tem ligação. Não. Aí, o Benjamin, mano, está dormindo. Aí ele entra aqui, abre lá e pode pegar minhas coisas. Tipo, eu estou comendo um biscoito. Ele pega o meu biscoito, pega o meu celular. O Benjamin é disso, né? É, o Benjamin é o meu. Pegar as comidas todas. Pai. Oi. Só aqui? Vou abrir aqui. Vai abrir? Não, eu estou aqui. Não, é aqui. Abri. Pode abrir. Bajamel e o braço. Fala comigo. Só aqui? Pode? Pode tomar um sozinho. Pode colocar um sozinho. Tomar um sozinho. É. Sozinho. É verdade. É, o problema é o Benjamin. Ficou bem legal na frente, né? Vou colocar um negócio aqui para não fazer sopa e uma cabela aqui. É verdade. TV também aqui? Gente, todo lugar precisa de uma televisão. Vem. Olha o Benjamin. E um negócio aqui para apoiar aqui um biscoito. Apoiar o biscoito, verdade. Uma mesinha com biscoito. É muito grande. O que é isso aí, Guilherme? Apresenta para o pessoal. A mesma coisa. É um closet com banheiro. Os quatro são iguais. É bom que não dá... Não dá briga, né? É, não dá briga. Espaço maior não tem. Agora vamos conhecer as duas suítes lá de trás, tá? Vai fechar a porta. Ah, vai fechar a porta. Fechar a porta. Olha que legal, ó. Para não ficar batendo porta, olha aqui. Tem um imã. Aqui, ó. Ela fica... Aí não bate. Isso é um imã. É um imã. Aham. É um imã. Legal, né? A gente só tem um imã. A gente só tem um negócio que perdi no banheiro. É verdade. Dá mão. Agora nós vamos conhecer essa suíte daqui. Essa daqui. É melhor foto. O arro. Essa pode ser o quarto da minha mãe e do meu pai. Não, acho que não. Você tem que escolher o seu, não é o meu. Ué. A gente só tem três quartos. Verdade. Vamos para cada um. E a visita? Aqui tem o closet e tem o banheiro também. Aqui? Até pode fazer uma festa do pijama. A única coisa que é melhor do outro lado lá é que tem uma... Pai, pode fazer uma festa do pijama. Festa do pijama. Muito bom. Olha essa varanda, gente. E também aqui pode tomar o solzinho também. Solzinho. Pode o quê? Tomar o solzinho. Você só quer tomar solzinho, né? É. Meu Deus. Imagina botar um tobogã daqui pra lá. Não. Não? Eu não gosto de tobogã escuro. Escorrega, não? Ah, tobogã escuro. Escorrega, é claro, né? Tô tobogã. Tô tobogã. Tô tobogã. Tô tobogã. Tô tobogã. De cabeça pra baixo, eu não gosto. Aí fica escuro pra mim. Aí eu sonho. Aquele estobogão que é fechado, brilho. É, aquele estobogão que é fechado. Entendi. Já escolhi. Já escolhi meu quarto. Essa suíte daqui... Gente, olha o tamanho desse quarto. Ele é maior do que os outros? Ah, eu já escolhi meu quarto aqui. Não. É, você alcança, mas esse aqui é o fio da iluminação. Esse quarto. Pra colocar a iluminação no teto. Vocês viram a lagoa ali ou... Eu vi a lagoa. Nem percebeu que tem a lagoa. Aí é o Maracanã? Não, ali é a arena. Arena Olímpica. Cadê o Maracanã? Onde aconteceu as Olimpíadas, o Rock in Rio é ali também. Daqui dá pra você botar cadeira e assistir, ouviu o show do Rock in Rio. Ô, pai. Qualquer evento que tenha. Oi. Pai. Oi, filho. Só aqui pode botar o passarinho pro passarinho brincar. Pro quê? Passarinho brincar? Só, só primeiro tem que botar algumas gades pro passarinho ficar pesado. Ah, um passarinho. É verdade. Porque as igrares assim também daria pra focar o cachorro. Fazer um viveiro. Gente, o cachorro aqui vai fritar, não? É verdade. Acho que vai com um teto. Com um teto, né? Com um teto ali. Ah, isso. Pra gente, aqui é um vidro. Aí o teto ali. Só. Só. Aham. Sim. Acho que é sim, primeiro tem que passar a culpa sair. É verdade. É verdade. Vamos lá. Isso aí não vai pegar a culpa sair. Esse espaço daqui de dentro, o que que é isso? Só pra ir já um quarto. Isso aqui é um quarto. Não é um closet, cara? É um closet, né? É um closet. Grande. Cabe todas as roupas nossas aqui? Corinha. Cabe as roupas? Corinha. Não quer nem ver aqui, né? Tá bom, né? Opa, opa. Oi. Oi. Tem banheiro. O que que é isso? E o maneiro é que parece... O chuveiro é muito pequeno. O maneiro é que tem os chuveiros, coloca o vidro aqui. Tem um... Aqui é fechado, não é aberto. É. Na o que? Pra na cidade, né? Pra na cidade. Vai colocar a porta aí também. Tá? Já descobriu o quarto. E cadê o macutino aqui? Vai entrar também o vidro. Pra não ver... Pra não ver... Pra não ver... Pessoal, tô mandando... Vai colocar um box aqui. Blindex aqui, entendeu? Vamos lá? Eu coloquei uma gato. Não acabou ainda, tá? Tem mais coisa na casa. Eu já escolhi o quarto. Mas antes, a pergunta. Qual quarto cada um vai escolher? Suite presidencial. Não. Sim. É mesmo? E você? Eu vou escolher aquele que teve um guia e outro mesmo. Ah, os dois lá da frente, né? Ah, então beleza. Mais consciente você. E você, escolheu qual? Eu vou comer o Benjamin mesmo. É? Meu irmãozinho. Tá certo? Ó, só que eu quero visitar aqui no seu quarto, tá? Poxa, banheira. Banheira aí já... A banheira é um apelo, né? É, aí já... Vamos lá agora conhecer o terceiro. Não dá? Dá a mão, papai. Ô, pai, eu quero uma casa dessa, um dia das crianças pra dormir aqui. Você tem uma casa dessa, um dia das crianças? Fala pro pessoal lá. Fala, papai, dê pros seus filhos essa casa daqui. Fala? Não. Não? Gente, vamos pra essas casas... Essa casa... Essa casa é pra seus filhos. Gente, aproveita e faz o seguinte. O pessoal ainda tem gente que tá assistindo a gente e não é inscrito no nosso canal. É feio, né? Dá um azar, não dá? O que tem que fazer essas pessoas? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Ativa o sininho pra poder ler o vídeo. É isso aí, gente. Coloca nos comentários o que vocês estão achando desse conteúdo especial. Acabou? Não, vamos conhecer. Tem mais ainda. Agora o terceiro andar... Vamos pro terceiro... Você não falou que iria uma casa com o terceiro andar? O que eu tenho? De três andares. Vamos conhecer o terceiro andar. Imagina. Quatro andar, segundo andar, fecheiro andar, quatro andares. É verdade. Quarto, quinto andar. Aqui já tem espaço. Opa! Opa! Segunda. Opa! Esse espaço daqui é bom, hein? É espantadinho. Dá pra gente fazer muita coisa. Fala bem. O espaço pode colocar um negócio aqui. Opa de água, opa de cá. Pode colocar. A mangueira? Aqui já vem o solzinho. Uau, toma banho de mangueira aqui em cima, né? É verdade, toma banho de mangueira é bom. E o solzinho, que você sempre fala do solzinho, né? O solzinho é que faz de boa. O pai, só te colocar água pro vigio, pro outro vigio. É verdade. Dá pra jogar água no vizinho. O cabelo dele deve estar vermelho assim, por causa do solzinho, não? É. Cabelo de fogo. Por isso que ele fala do solzinho. Tudo é solzinho, solzinho. É solzinho, solzinho, solzinho. Aqui tem um banheiro. Mostra aqui o banheiro, Benjamin. Banheiro? Banheiro grande. Mostra o banheiro pro pessoal, vai. É. Bom. Um banheiro completo. É, eu até com um vaso perto. É até uma segunda. Pai. Oi. Tá aqui pra cá. Ah, tá aqui pra cá, então beleza. Tem um espaço aqui. Isso aqui é o quê, gente? Benjamin? O que é aquilo ali? É uma outra área, né? É uma cozinha. É uma cozinha? Olha aqui em cima, que legal. O que é isso aqui? O pai. O pai. O pai. Ele não tá nem aí, gente, pra gente. Fala, filho. O pai. Oi. Mais uma banheira. Uau, mais uma banheira. Eu vou entrar. E esse espaço daqui, ó, vou explicar pra vocês. Isso aqui é muito... O pai. O pai. É um espaço pra você dar uma festa. Aqui em cima. Até que eu daria. Olha essa vista. O pai. Oi, filho. Essa não é uma... É muito diferente com as outras. Muito diferente. Ela tem vários... Tem uns negócios aí. Tem vários lugares pra você deitar. Esse espaço aqui, você deita, você senta. Essa vista é incrível. Olha aquela ali. Quanto jato nas costas você vai tomar. Muito legal, né? É mesmo. Pula aqui, pula aqui. Pula, pula, pula. Uau. Só cuidar pra sair. Olha essa vista. Essa vista é incrível. Imagina. Tem gente andando de lanchinha lá, ó. Olha. Na lagoa. Daqui com o mulinete, acho que dá pra poder pescar, hein? Não. Pai. Aí carinha na mata. Aí tu vai trazer o peixe. Na mata, o bicho já vai comer o peixe. Vai chegar só espinha aqui. Eu acho que vai chegar mais ou menos tipo... Pai, imagina. Eu já fiz comida já. Pai, imagina. Que vem o peixe na barriga do animal. Aí tu traz o animal junto? É, viu? O animal junto. Imagina, gente, colocar os pregadores até lá. E voar. Ah, e como que a gente vai chegar até cá? A gente vai se machucar no mato. É verdade. Gente, aqui vai acabar o nosso vídeo. Vamos agradecer o pessoal que assistiu. Obrigada, gente, por assistir até o final desse vídeo. É isso aí. Tchau, gente. Tchau, gente, né? Até o próximo vídeo. E um feliz dia das... Crianças! Uhul! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.